Yeah, gata, isso é rock'n'roll Vem aqui pra te dizer Que tem uma parte no meu corpo Pulsa a função em você Se meu pau não parar de crescer Vai passar do joelho Não acredita, gata, isso vem ver Vai do pulso ao pulso ver Não entendo um pouquinho só Depois mais um pouquinho só E ela sabe saber Não entendo um pouquinho só Se meu pau não parar de crescer Vai passar do joelho Não acredita, gata, isso vem ver Vai do pulso ao pulso ver Eu empurro um pouquinho só Depois mais um pouquinho só E ela sabe saber Se, se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal